O Jornal da Pampa começa com informações sobre a morte do taxista Hermínio Oliveira da Silva, de 39 anos. Ele foi brutalmente assassinado na terça-feira. Dois menores confessaram o crime. O delegado do caso, Gustavo Bermudes, relata que a ação dos menores choca até quem convive com situações semelhantes. Os menores foram localizados pelo batalhão de aviação da Patran, em uma lavoura próxima a Freeway, em Santo Antônio da Patrulha. Eles foram reconhecidos por imagens registradas na rodoviária de Porto Alegre, no momento em que entraram no veículo. Segundo informações da polícia, eles pediram para diversos taxistas da rodoviária que realizassem uma corrida para Gravataí ou Santo Antônio. Todas foram negadas. Mas Hermínio Oliveira da Silva Júnior, de 38 anos, teria aceitado levar os menores pela quantia de 300 reais que seria paga pela tia quando chegassem ao local. Saíram de Porto Alegre pela Freeway com destino a Gravataí, próximo a 118. Eles entraram, anunciaram o assalto, entraram em luta corporal. A vítima acabou desmaiando durante esse processo. Alguns quilômetros depois, eles abandonaram a vítima numa estrada de chão. O depoimento dos adolescentes revelou que eles saíram de Osório, de bicicleta, com a intenção de roubar um carro para, segundo eles, dar uma banda. E com essa mesma frieza, eles mataram a vítima com socos no rosto, golpes no pescoço e, como se não bastasse, passaram com o carro por cima do corpo. Demonstraram uma certa frieza até em ter praticado esse ato, não demonstraram efetivamente nenhum remorso, nada que a gente pudesse detectar. Mas a intenção deles era simplesmente roubar um veículo e dar uma banda. Isso foi a alegação de ambos no depoimento. Os menores confessaram o assassinato e devem responder pelo ato infracional referente ao crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Um dos jovens teve passagem recente na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, em Porto Alegre. Um absurdo e, segundo o delegado, deste caso, o Ministério Público já encaminhou o pedido de internação destes menores, um de 15 e outro de 17 anos, na FASE aqui da capital. Agora está sendo aguardada a autorização do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto